Crítico de cinema é obrigado a assistir todos os filmes? Meu nome é Túlio Dias, eu sou escritor, co-fundador aqui do Cinema de Boteco e diariamente eu apresento 365 filmes em um ano, que é uma série de críticas diárias, né, porque é isso que significa, né, todo dia, diariamente, enfim. Todo dia eu faço uma crítica diferente de um filme a partir de 9 horas da noite aqui no canal. E toda quinta-feira a gente publica aqui um vídeo curtinho pra falar da experiência cinéfila, né, o que faz a gente gostar de filmes. E hoje eu quero falar sobre essa questão, sobre um mito, né, que chega aí pra galera que não entende o que é ser um crítico de cinema. Muitas vezes eu escuto, né, as pessoas perguntando, conversando comigo, falam, pô, mas crítico de cinema precisa ver de tudo. Olha, a questão é a seguinte, mesmo se você for o crítico de cinema mais caixias do universo, é impossível que você assiste a toda produção cinematográfica feita no mundo. Não tem como isso acontecer. Simplesmente porque a cada ano são feitos milhares e milhares de filmes e, bicho, o dia só tem 24 horas, você tem que tomar banho, você tem que dar uns pega em alguém, você tem que se alimentar. Muitas vezes o crítico de cinema tem outros trabalhos, então, assim, não dá. Mas, a verdade é, quanto mais filmes um crítico de cinema assiste, mais completo é esse crítico, porque mais conexões ele consegue estabelecer entre as obras que ele faz as análises. Ele consegue estabelecer ali as conexões falando, olha, tal ano, tal filme, aconteceu isso, isso e isso, porque agora a gente tá vendo esse filme agora que tá realmente repetindo isso, não é novidade. E ele consegue estabelecer essas referências, cria um base de comparações que ajudam até na indicação de novos filmes. E isso torna o trabalho muito mais completo. Obviamente, um crítico pode ser bem completo sem se obrigar a assistir todos os filmes ali disponíveis, né? Cinema chinês, cinema iraniano, cinema europeu, cinema brasileiro, cinema norte-americano. Cara, você não precisa saber de tudo o tempo inteiro, sabe? Até porque você não vai conseguir saber de tudo. Então, a resposta que eu dou, né, quando pergunto, ah, você precisa ver de tudo? Eu, cara, precisar não preciso não, mas eu costumo ver. Que isso me torna um profissional mais capacitado pra falar de cinema com vocês. Se você tem alguma dúvida sobre crítica de cinema, deixa aí no seu comentário. Quero saber, quero fazer um vídeo, quero te ajudar a esclarecer essas coisas. Muito em breve a gente vai ter mais conteúdo focado, né, nessa questão de como produzir, como ser crítico de cinema. Então, fica a dica, tá bom? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilha, se inscreve no canal, a gente tá querendo atingir aí 2 mil inscritos. É ruim, né? Imagina, daqui a pouco a gente tá com 100 mil inscritos, aí você assiste esse vídeo e fala, porra, o cara queria 2 mil inscritos aqui, né? Aí fica datado, mas fica doido também, né? Imagina, você olha a data do vídeo e fala, nossa, já consegui 1 mil inscritos, olha que louco, velho. Não, mil não, 100 mil. Então, vai ser doido, tá bom? Grande abraço pra você, e eu acabei de enrolar a língua, mas todos os dias, você já sabe, tem vídeo novo, e toda quinta-feira eu publico aqui um vídeo curtinho pra vocês, tá bom? Grande beijo e tchau, tchau!